Você vai acompanhar uma viagem entre Santarém e Manaus, pelo rio Amazonas, num percurso que deve demorar 48 horas, num navio com capacidade para 1.400 pessoas, no Ana Beatriz. Antes, eu convido você a se inscrever no canal. Se inscreva lá. Tem moral pra gente? Aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Lembrando sempre que esse canal estimula o turismo na Amazônia. Vamos entrar aqui na cabine do comandante. Comandante, quantos dias, quantas horas para a gente chegar até Manaus? Santarém e Manaus, 48 horas. 48 horas, uma navegação tranquila. Subindo as águas do rio Amazonas, vamos passar 48 horas passando por Óbidos, Jurutim, no estado do Pará, e Itacoatiara, primeiramente, Parinti e depois Itacoatiara, no estado do Amazonas, até chegar em Manaus, na manhã de quarta-feira. Fize a casa é amanhã, entendeu? Afera, mano, no estado do Pará, é luat eatinhaром tava. Parte 2, 15 horas, inf duyaste presence à Átthã, no estado do Paraná, no estado do Paraná, olha ao lado, na Ventura, essa Ventura é uma grande alta TV, se envolveu o Zan Chegando nesse momento na cidade de Óbidos. Cidade também conhecida como Garganta do Rio Amazonas, por ser aqui a parte mais estreita desse rio. Esse aqui é o porto da cidade de Parintins, já no estado do Amazonas. Um dos mais movimentados da linha entre Santarém e Manaus. Aqui é onde acontece o Festival dos Bois de Garantido e Caprichoso. São por volta de sete e meia da manhã e o movimento aqui já é intenso, né? Pra você ver como o comércio aqui deve ser forte aqui na cidade. Alô? Boa hora! Estou encostando aqui, Francisco. Não, meu paizinho. Minha benção. Estou encostando aqui. Bastante queijo. Bastante queijo. Bastante queijo. Dois reais. Um momento que para os barcos e os vendedores ambulantes começam a atuar, né? Oferecendo tudo, pastel, bolo, doce. Enfim, isso é muito tradicional nas paradas ao longo do rio. Nesse momento o navio, a naviatriz, deixa o porto de Parintins. Uma parada aí de mais de uma hora. Mas agora sim já a gente segue viagem. Mais muitas horas pelo rio Amazonas. Olha só, numa viagem dessa de 48 horas, é um jogo de paciência mesmo. Você tem que ter algumas terapias ocupacionais. Entre elas, trazer de repente um livro, um fone de ouvido com uma boa música no seu celular. Porque realmente, é claro que você se deleita com o cenário, né? De um lado, essa vegetação aqui, o rio apresenta as suas curiosidades. Chegando agora na cidade de Itacoatiara. É a última antes de chegar a Manaus. Vem o encontro das águas do rio Negro e Sodimões. Bem em frente, em frente não, mas assim, bem perto do centro de Manaus. 48 horas de viagem. Uma viagem tranquila. Esse povo já está da região, já está acostumado a fazer essas viagens aqui de navio. Ferry Bolt. Já era um estranho, já viaja todo mundo tranquilo. E pra quem não está acostumado, é uma admiração. Como tem um pessoal de fora hoje aí, né? De Brasília. Eles ficam admirados. Evoluiu um monte em termos de segurança. Nós estamos já muito próximo do portão chamado Rodway. Que é onde o navio Ana Beatriz vai atracar. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma